a gente tem que falar uma coisa vocês gostam de assistir vídeos escrotos da gente né eu e o meu irmão tipo olha isso daqui vou mostrar pra vocês agora nesse momento tipo eu tô aqui no aplicativo do youtube e vou ver aqui o vídeo do meu irmão e eu dando morte eu e ele dando votar na piscina e olha ali ó 40 views eu não tô entendendo mais nada tipo assim quando eu vou aqui ver o visto mais vistos vou ver tipo assim quem tá em primeiro lugar eu ele voltou aquele lado mas carinho mas que coisa não é só que eu vou lá ver onde é que tá o negócio da piscina eu vou ver que tá aqui ó mas não eu vou nem ter não vou nem falar nada porque vem eu acho que aquele chan é porque da mágica pelo que eu vi aqui tinha sete curtidas lá naquele vídeo acho que é mais disso que tá um precisando também precisa de curtidas em gente senão para de fazer vídeo no canal mas era só essa crítica mesmo que eu tô falando aí agora vocês gostam mesmo dos meus vídeos entendeu mano eu tô surpreso mas era só isso então tchau